Aqui na lateral da rodovia tem várias plaquinhas de aviso para andar devagar porque aqui tem vários animais atravessando a pista de um lado para o outro. Devagar, a travessia de animais. Agora ali atrás a gente viu um macaco travessando a estrada. E aí que show na beira do lago. O lagozão parece mais um oceano. O pra lá que vai para a Idleretk. A lá é o restaurante. Olha aí pessoal que lugar legal. E aqui tem bastante espaço para estacionar. Se quiser vir aqui com motorhome. Muito show aqui. Esse aqui é o lago de Balbina. A hidrelétrica é para lá. A hidrelétrica. Acesso restrito. Tem um portão aqui. E esse lago pessoal que é tão grande. Aqui ó. Aqui ó. Que nós estamos aí. Mais de cem quilômetros de. Lá da entrada da reserva ali na. Lá na corrente. Quando ele inicia. A reserva indígena. E esse lago ele sai lá. Na reserva. Essas. Embarcações aqui. Essas canoas. Canoas são canoas de alumínio. Eles usam para fazer passeio. Caso o cara queira. Fazer passeio aqui dentro do lago. Aí eles faz passeio. A galera que quiser pescar também. O pessoal aqui do restaurante que. Que faz os passeios. Ele tem um local que eles fazem a pescaria do Tucunaré. Aqui por trás está a floresta. Lá em cima ele tem. Algumas araras. Estava fazendo barulho agora pouco. E agora só o. O Tucano está cantando para lá. É massa aqui o local. A nossa ideia ontem era. Vim acampar aqui. Aí como a moto do. Do Biridó deu. Faltou gasolina. Aí. A gente chegou a. Lá na vila já era noite. Aí resolveu ficar por lá mesmo. Mas aqui é um local legal para. Acampar. Tem um banheiro que é banheiro. Lá na frente lá o restaurante. É um lugar bem legal aí para. Fazer um passeio. Que na vila de. Balbina. É um lugar bem legal. Um lugar. Vamos lá. e agora dá uma olhada nessa na cor dessa água aqui é porque ela tá batendo aqui na na barreira tá sujando um pouco a roda que dá para ver os caras lá tanto ali embaixo olha a outra de peixe lá na ponta na frente essa água é limpa 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 ela tá aqui suja aqui porque ela tá batendo essa barreira aqui ó aí tá indo um pouco de lama para lá bora ver aqui na frente o gatinho aqui só de olho nos peixes o que é rapaz tu quer pegar um peixe olha aí a cor massa então tem ali por parceiro essas lanchinhas usadas na pesca esportiva o rapaz que faz que fazer aqui o o passeio aí na aqui no lago não tá mais fazendo a marinha tomou o barco dele devia ter alguma coisa irregular aí ficou esses eu só esses aqui ó isso aqui é usado na pesca esportiva na no caso na pesca do tucunaré vamos falar um pouco com ele que ele vai explicar melhor pra vocês proibido fumar proibimento de animais tá arara assembleia da amazônia o abenço de alguns parceiro que passou o bebida tá falando aí com o parceiro e aí 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 o que que tá protegido aí aqui é a Quariquara né tipo assim a madeira a madeira para nós lá em São Paulo é arueira vai falar que não fica pau aqui é arueira esse indicado você já ouviu bom dia amigão você é o Miranda Miranda como é que faz para fazer para fazer uma pesca esportiva como é que é agendado né você pega o telefone liga para os caras agenda sua pescaria quando for 51 ele está aqui à sua disposição e qual é o valor que fica custando os R$650 dá para ir quantas pessoas um guia e dois pescadores um guia e dois pescadores né e aqui a pesca esportiva do Tucunaré né tem bastante aí nesse lago dá para pegar pelo menos uns cinco quilos para frente é nessa faixa aí o nosso grande é e o material de pesca a pessoa tem que trazer eu já tenho aqui você traz todas as tralhas as tralhas né só só contrata o barco e o guia no caso né é isso aí valeu você contrata o barco aqui aí forçando aqui restaurante todos os dias de segunda a sexta até às quatro horas com almoço sábado e domingo até as cinco com local para acampar aí tem bastante né muito show aí né nós tivemos 17 motorhomes aí né eu tava dando uma olhada na área cara é bastante grande eu muito show aí no caso o passeio de lanche não não tá tendo mais hoje não tem porque o nosso amigo tem que fazer se ele não tem vindo né é né e provavelmente vai demorar um pouquinho vai demorar um pouquinho né aconteceu um problema deve ser bem na documentação do barco dele né é isso aí para você valeu obrigado e olha o carlinho tá batendo papo aqui com virandinha agora eu vou falar aqui com o parceiro aqui o já que custou da Amazônia bom dia seja bem-vindo aqui a selva Amazônica aqui já custou já custou vim conhecer a balbina custou porque acabou a gasolina por meio do caminho e é droga que tá achando aqui do local mas aqui é muito legal pensa num lugar bom olha que restaurante frutuante não quer ficar do chão mas é o restaurante é dentro do rio rio o atumã né o atumã é isso no caso no caso aqui no caso aqui não é o rio aqui é a represa né represa de balbina a partir dali da da usina para baixo que é o rio o atumã é na verdade o leito do rio tá bem para lá né aqui é a lagoza que fez a barragem e aqui é um lugar muito bom tem muita paisagem muita coisa verde tem muito ponto bom de pesca aí como é que é o cara tá em contato com a natureza aqui é outra coisa né olha o ar o ar o ar aqui é diferente o ar entra suave no nariz apesar que que você mora lá no interior de São Paulo mas aqui é o negócio é mais diferente né lá muda muito o clima né aqui é um clima meio permanente é sempre calor e a noite dá uma refrescada agora para nós a gente nessa época já vem aquele frio aquele vento vem do sul soprando aquele vento aquele ar seco né e frio essas mudanças temperaturas sempre dá da gripe na molecada na baseada na viarada também verdade agora aqui não aqui é um clima gostoso aqui o pessoal toma banho só na água gelada que uma coisa saudável água quente não é bom para a saúde do corpo da gente e e aqui é bom por causa disso você tá em contato com a natureza tem esse ar puro né e tudo tudo aqui é muito gratificante é isso aí pessoal aqui falou parceiro aí o Adriel do canal do Biridó do canal do Biridó do Biridó eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo quem quiser acompanhar os vídeos do amigão aí tá vindo do interior de São Paulo tá vindo de Fernandópolis né inclusive eu quero agradecer aí nosso amigo Evaristo né pela essa parceria de viagem que a gente fez aí a gente já tá viajando aí a torno aí uns praticamente uns 15 dias já tá mais um aturando um aturando a um outro aí mas tá indo aí pessoal tá valeu mas aí né fizemos vídeos top aí a gente fez uns vídeos aí né para trás aí quem não viu volta aí para trás nos vídeos aí curteu a nossa passagem lá pela rodovia do Pestanha 319 muito bonito na savana africana é isso aí deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho aqui pessoal aqui do local rapaz é show demais o local desse aqui ó e dá para o cara ficar aqui ó o peixe batendo aqui na frente local desse cara passa uma semana tranquila aqui e não enjoa massa demais ó tá em contato em contato com a natureza é outra coisa aí ó a floresta aqui pertinho muito massa e vou lá o restaurante que é em sistema de palafita que essas casas construídas em cima do rio muito massa é show demais ó e aqui é que nem o mirandinha falou aqui tá faltando é pescador mas peixe que tem muito mas no caso aí a pesca esportiva que é a pesca do do cunaré muito massa já tem uns parceiro ali que provavelmente já vão fazer uma uma pescaria ó no caso vai entrar em contato aqui com o parceiro eu não sei se entra em contato com ele tem tem contato com o guia e marca aí o a pescaria aí só vem de manhã cedo para pegar o tucunaré tem que ser ou de manhã cedo ou no final da tarde que é o horário ideal aí para pesca do tucunaré e o telefone de um dos guia é isso aqui ó no caso quiser fazer você quiser fazer uma pesca esportiva uma reserva aí ó ó ó pacote de pesca no lago caminhada na selva observação da vida silvestre e aqui ó o telefone é esse aqui ó que é o nove dois nove nove cinquenta zero nove oito um quatro nove é o whatsapp é só falar aí com o parceiro quiser fazer uma uma reserva aí o agendaram sua pescaria esportiva aqui no lago de balbina muito show e o lar que é grande só igual eu falei ele vai daqui ó e nós estamos mais de 100 mais de 100 quilômetros lá da entrada da reserva lá indígena o aemiri atuaíri quando eu estiver passando por lá eu vou mostrar o lago lá para você esse mesmo lago onde até onde ele vai e aqui ó aqui tá fundo mas aí dá para ver o fundo as pedras como água que é limpa e aqui do outro lado do outro lado que dá para ver os peixes tem uns peixes aqui esse lado que é água limpinha ela não tá tão limpa aqui porque ela ela bate aqui na arrebanceira Olha aí, agora essa aqui é a arara azul mesmo, essa aí, ó. Olha só que massa, aqui você fica direto em contato com a natureza, muito show, vamos ver se dá para ver algum peixe grande daqui de cima, ver que a água que é limpa, dá para ver de cima, e olha só aí, a área de campo é grande, que dá para você que tem seu motorhome e quiser marcar uma pesca esportiva, agora igual ele falou é, fica R$ 650,00, vale o guia e duas pessoas para fazer a pesca esportiva aqui no lago, aqui da represa, deixa eu divulgar aqui também o telefone desse outro parceiro, ó, pesca esportiva, o telefone dele aí, ó, é 92, que é o DDD aqui do Amazonas, aí 999635976, ó, é o Pantoja, ó, faça travessia para a praia, aí tem mais embaixo, vende-se gelo, tá aí, quem quiser agendar uma pescaria, falar aí com o parceiro, esse aí é o Pantoja, tem mais telefone, ó, vou deixar aqui os telefones caso, alguém tiver interessado em fazer aqui uma pesca esportiva, aqui o telefone aqui, esse aqui deve ser do Mirandinho, ó, caso estiver interessado em fazer o passeio, só pegar um desses telefones aí, falar aí com os parceiros, tem algumas normas, algumas regras, olha só, o caso aqui é o Tacunare da região e essa aqui é o ICMB, aquela base lá onde eu dormi lá com o Biri Dó lá na reserva do Campos Amazônicos que está a área da hidrelétrica aqui de Balbina e é isso a gente vai dar um tempinho aqui, já já estou indo aí, vai dar um tempinho aqui, já a gente vai descer agora a gente vai procurar aqui uma cachoeira para visitar o pessoal aí dando uma olhada aqui nesse cartaz eu fiquei curioso sobre essa pegada é duas pegadas esquisitas a de lá aparece com pegada de onça mas não sei se é de onça e essa aqui alguém tem alguma explicação dessa pegada aí ó o que que significa? o pé torto e aí tem um, dois, três, quatro, cinco, tem seis dedos seis dedos e o pé torto e aí Carlinhos, o que que tu acha dessa pegada aí? você não pede galové e tudo cheio? olha faz eita glória sabe quem? sabe quem? Timão vai ter aqui que pegada é essa aí ó olha aqui, isso aqui é de feita do dentro do lago aí do de Balbina oi Adrian oi pode me dar uma explicação aqui que pé torto esse aqui ó parece que não voltei não que tu deu uma passeada por dentro daqui da floresta era uma curva então o cara pisou depois ele fez uma curva tá vendo que ele quis desviar do rastro da onça então ficou assim ó o pé dele é difícil comparar o tamanho o negócio é meio esquerdo esse pé ali ó falou amigão, obrigado sabe o que quer? sabe o que quer? falou parceiro aqui ó aqui é dois rastros é dois rastros é um botina tá vendo aqui ó botina vem até aqui ó botina depois o do moleque é assim ó depois o cara pisou aí né dois rastros mas aí tem seis dedos tem seis dedos cinco rapazes ó um, dois, três, quatro, cinco mas tem outro lá no canto seis né ficando o Adriel já decifrou aqui a charada ó no caso é a parte de cima foi ó a marca de uma de uma de um sapato e depois o cara tirou o sapato e pisou descalço pronto foi decifrado aí a a pegada olha o tamanho daquele peixe lá tá vendo aquele peixe lá? olha lá o tangrodão tem muito tucunaré tem muito tucunaré olha só que esses filhotinhos tudo ele é tucunaré ó por isso que tem bastante aqui no lago agora um conselho que tava conversando com o Mirandinha não aconselho ninguém chegar aqui e tentar fazer a pescaria aí por conta ele disse que tem uma galera aí que tenta entrar aí por conta e se perde porque esse lago aqui é muito grande e o correto é entrar com o Guia que ele tem um local certo de fazer a pescaria e ele também sabe a a rota que ele entra e que ele volta aí o cabra entra aí pra dentro aí não tem conhecimento e acaba se perdendo é que nem eu falei porque eu não tenho a precisão exata quantos quilômetros de adipo Presidente Figueiredo a entrada da da reserva indígena mas eu acredito que seja mais de 100 quilômetros e esse lago ele começa aqui e ele vai até lá na entrada da da reserva indígena bora lá pessoal agora só o nove e trinta e seis bora continuar agora vamos até a a cachoeira pedra furada voltando aqui no sentido Presidente Figueiredo mas o local aqui pessoal está muito filé mesmo massa para visitar para fazer passeio show para quem gosta de fazer uma pescaria esportiva bora lá estamos chegando aqui de volta na AM 240 agora vamos voltar aí para Presidente Figueiredo passando aqui novamente pelo rio Watumã . troika . 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 Tchau, tchau. E pra lá que é a hidrelétrica. Só que aí pra entrar tem que ter autorização. Vamos ver se dá pra gente fazer o passeio lá na cachoeira pedra furada. Tchau, tchau. 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 E já tá formando chuva novamente. É o local onde tem que ter... Tem que deixar o nome na hora de entrar. Bom dia, amigão. Valeu. Tem que dar o nome na entrada e na saída. Tem que ter um controle aí da... Quem entra e sai da... Da vila. Agora já são nove e quarenta e oito. Vamos lá. E aqui era o trecho onde era usado como aeroporto no início da construção da usina hidrelétrica Balbina. Tchau. 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 de Presidente Figueiredo a Vila Balbina dá uns 80 quilômetros ontem eu não marquei certo porque fizemos algumas entradas algumas paradas e hoje está bem já voltamos um trecho já fomos lá para o Virandinha mas é nessa base de uns 80 quilômetros trecho de da Vila Balbina até Presidente Figueiredo se eu não estou enganado é aqui a placa está virada para lá cachoeira e restaurante pedra furada para cá um minuto um minuto por favor oi um minuto por favor um minutinho olá parece que está até fechado a gente vai ver se tem alguém aqui para a gente se informar e aí e aí Legenda Adriana Zanotto